Opa! Dependência Brasileira, Dependência do Brasil, a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, foi vovada em 18 de agosto de 1997, situada na rua Eduardo Benegosti 419, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Resplendor, é uma organização sem fins econômicos, composta por pais, amigos e pessoas com deficiência intelectual múltipla, unidos com o mesmo objetivo, buscar contribuir com a sociedade mais justa. Tem o compromisso e a missão de promover e articular ações em defesa de direito à vida, preservação, orientação, prestação de serviços e apoio à família de pessoas com deficiência. Hoje, a instituição conta com visualidade social, possibilidade de diminuição do preconceito e da discriminação. A PAI atua em três eixos, educação, saúde e assistência social. Desta forma, conta com professores, especialistas, fonoziondo, terapeuta, ocupacional e também fisioterapeuta. Na escola excepcional, são atendidos em média de 53 pessoas com deficiências e frequentam diariamente a instituição dos níveis de educação infantil. Ensino fundamental, que veja, dividido em dois turnos. Queremos receber, neste exato momento, passando de frente à banda, Escola Municipal Olímpio Alves Machado. Estamos revivendo um momento muito importante, principalmente para a nossa querida cidade de Resplendor. Um momento super especial, um momento que há tempos atrás, depois a gente queria até pegar uma das pessoas que reviveram este momento. Um dos professores que reviveram o momento, que todos se vestiam, passavam, desfilavam, até com cavalo. Não sei quem lembra, lembra. Dimas, por favor, você que é da velha guarda, não estou te chamando de velho, velha guarda, tá? Você pode contar um pouco para a gente do que aconteceu antes, né? Já está com os cabelos brancos, né? Bom dia. Vereador Celso Teixeira, por favor. Vem cá, vem cá, fala assim. Você recorda com muita saudade, com muita coisa no coração. E eu vi que o seu olho, a hora que a banda chegou ali, você estremece no seu olho e começou a querer lacrimejar. E eu vi, por isso que eu estou te convidando. Você lembra com muita saudade, você já se vestiu de gay e qual escola você desfilou para ela? Bom dia, né? Bom dia a todos. O sentimento que toca a todos nós é o sentimento de liberdade que nós vamos conquistar dia a dia. Olhando esses estudantes, eles são o futuro dessa nação. E quando eu olho para os professores que aqui se fazem presentes, eles são os condutores deste município nosso, desta cidade. O futuro de estudante está na mão dos alunos e dos professores. Tá bom? Bacana! Escola, Escola Municipal Olímpio Alves Machado. Escola Olímpio Alves Machado é com muita honra que participa deste desfile de 7 de setembro. Hoje a escola exerce uma enorme influência na comunidade. Onde está inserida mesmo através de projetos sociais. de maneira desafiadora e convive aí com o trabalho com as crianças. Agradecendo também a todos os professores. E desta forma podemos dizer que nesta instituição de ensino, o educando constrói conhecimento. Interage com a realidade e buscar uma relação comprometedora com a sociedade. e transparência e respeito entre todas as partes. A vossa visão é sermos reconhecidos na região como uma organização promotora de excelência educacional. Centrada no desenvolvimento de habilidades e competências fundamentais. Possibilitando a construir cidadãos autônomos para exercer uma cidadania plena na nossa região. Missão é essa, educar para a cidadania com consciência crítica. Parabéns a todos, formando sujeitos, participando com tudo de especial. Abraço para todos os professores que se desempenharam ao máximo. Professores, coordenadores, mais uma vez, o nosso agradecimento à Escola Olímpio Alves Machado. Os diretores, vice-diretor Raquel, nosso obrigado a todos. Recebendo, então, a Escola Municipal José Clemente da Silva. 7 de setembro é o apogeu da comemoração da Semana da Pátria. Constitui o verdadeiro ato de exercício da cidadania, onde, desde cedo, os jovens alunos aprendem a honrar a pátria. Comemorar a independência do Brasil representa reviver a própria história, onde vários guerreiros pagaram com a vida para que o povo brasileiro conquistasse essa liberdade. A Escola Municipal José Clemente da Silva, situado na rua de Filiu Vargas, pelo Tico. Distrito de independência, minha honra de participar de mais uma vez, o desfile de 7 de setembro, neste ano de 2017, sendo composta por 210 alunos, 28 funcionários. E tendo como diretora a senhora Sara Antunes Santos. Este dia é relembrado praticamente em todas as cidades. E para simbolizar os estudantes, funcionários, policiais, e até mesmo alguns membros da comunidade exercem o patriotismo com empenho e altruísmo, desfilando-os pelas ruas com sons chamados de barça, ao som tocado pela banda. Escola Municipal José Clemente da Silva. É um prazer imenso e parabéns a todos os professores, estudantes, parabéns à diretora, vice-diretora. Iremos receber neste momento a Escola Municipal Prefeito Eloy Alves Figueira de Nicolândia. A Escola Municipal Torre Eloy Alves Figueira, situada na rua José Nicolini, número 37, no distrito de Nicolândia, turístico de Resplendor, Minas, atende alunos da sede e também da zona rural. Em 1945, iniciou suas atividades e em 1956, recebeu a denominação Escola Isolada, que já pertencia à rede da escola de ensino. A partir de 16 de abril de 1961, passa a funcionar em prédio municipal, com a mesma denominação. Aos 15 dias do mês de junho de 1968, houve a transferência de instalações para o prédio próprio, com a doação do terreno doado pelo senhor Ângelo Nicolini. A contribuição pela Prefeitura Municipal de Resplendor em convênio com CARP. No ano de 1972, passa a denominar Escola Estadual de Nicolândia, de primeiro grau, a denominação da Escola Estadual Prefeito Eloy Alves Figueiro, nominado, homenagem, ao ex-prefeito da cidade de Resplendor. E a partir de 8 de nove de 1980, conforme o decreto estadual, município de municipalização, Escola Estadual Prefeito Eloy Alves Figueiro, de acordo com a resolução do 28 de nove de 1998, passa a registrar-se a sede municipal de ensino de Resplendor, Minas Gerais. Com a denominação, Escola Municipal Prefeito Eloy Alves Figueiro, que sí, loco.